Abertura 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 E a mulher não vai conseguir a presença. E aí do que engolivou a neãnida. Eton, apórdra se. Ónirão, fadma. E tinha apomaçurado os pênios de origais do Andron e pulae e vêem agora para o Sala-Tolás estréfou sa tanota para o meu lado. E vêem a mavran e mas chrissizou a medros comim dos trachilões dos evra das lhefcas os gala omoplata dos braxios, dos tornefatos, todas as engheuam, amelichra e oniródias do fengos de Sessão. Deveveu a tínos fintis, tínos e vlígistos, tê ischia tínos, 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 e mándeva tos telon tis, tús Pelpos tis, glafifurus, pro deixokon dar, dev of, tínos, tínos, e telling a lou же ón, tínos, y mándyva daxios, tínos, tínos, de plen charm, na uva, inton, e genau, a�n bricks, users, strat��이, Como se pula o náfes magique, o náfes do Númíruo. Não me trouxe a ideia de que se apagam em cima dos vráfos, o orgulhos e o que é que eu não me vejo, e que eu não me vejo e que ele me vejo em um lugar. Ela me vejo em um lugar para um lugar. Eu me vejo em um lugar para um lugar, o que eu vejo em um lugar. não vai ter de estar aqui, a sua lei, e se ele iria para o lugar do vento, onde estava a ser do que o que estava a ser do que estava a ser do que o que estava a ser. Mas o que estava me encercado, em expansão, e não fui a ser mais assim. Amém. 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 A meninais da luta, eikusse a fonte de Gira, mas se ela não tinha ouvido o pará doxo, pois fôveu ele, ouvido a fonte de Zoua, onde ele não tem um pouco de luz do Zyran, não é nada queira. Mas, a vez que ele tinha batido na cotação do bairro, saíram. A meninaia, a cãe, eikusse, eikusse, eikusse a fonte de Katsikas, Mállons, parece-se, que não ouviu, porque a estrelou com a cabeça para o meio da cairagem. O que eu vi, de um verão e-mã, de um verão, de um verão e-mão, de um verão, de um verão, de um verão, de um verão, de um verão e-mão e-mão. E deixou-me-me-se-am-e-lhe-mão, de um verão. E me tem medo de trôs. A cairagem, de um verão, de um verão, de uma perigada, de um verão, de um verão, de um verão. Eu falei um homem que eu falo e falo e falo e falo e falo e falo e falo. E disfixando-a-se-a-lheis uma barca que parecem à prova de um lugar de uma cidade para o norte-americano, com o lugar de um pé-ras um lugar, como vocês se armazão, a esquerda-alheira-cara-cola-cola-cola. E parecem, dezembro, a raiva, a chegada para o destino de um dos quatro, para a revelação, em uma ideia, antes de dar um vôo-lheir, a cúrpita-a-lheira, A ver que o quão era de férias que era maior das agoniais, uma carinha, ela não deu a vida de ficar afastado em todo o cino. Não é preciso de ter a distância. A barca que houve uma forma de ter que se sentiu a cunha, a casa, a casa, a casa, a casa. Eu havia apenas cinco, seis, a casa. Para esta, como eu, em, erifthi nes, e a sua vida, que nos lhe descançam com a cabeça ali caça. Outro do bairro do barco. O barco do barco era o perito de duas para a estima. Fasam-se-se-se-dão-ei-se-tão-pivbe-na-a-o-que-os-e-tô-am-ostro-tos, o-que-o-me-os-e-tô-a-me-os-vrá-chon-que-pe-tron-que-de-não-e-tô-fó-bos-da-fotipís-o. Pára afta, anélin και aníl tham iso na afron do cima, apêchon tóra o liga-tero i pete-o-rigais από o mérito do ponto, o que eu esquipo atizou dêne e cícluses estrafômenes iso na afron de la látça, i que aísarn tóso-mníma-igrón e-a-carriéon, de a t-n-a-t-e-t-e-dísquim, ta môna íghy, ta οποia afeini-potê iso na thálasa agoniou-anthropi-nou-plásma. Com três estivarapy e dílματα e plexão, entretanto aos poucos instigões, atrasse a plissão. Veja o avômodo sôma na para ver em cátua, plissiesteron eis dos vizos do pônto ou eis dos afros do címalo, eis gíteron do zanáto ou de vida. E vizisthin, írpa sa tim górin eis das angálas mu eis aníltono. E então, quando eu estava me levar com a restaura, eu me vim que estava a senão, 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 eu estava em casa em queiro, nôxa do Deus. Eu falei, não tinha experiência uma vida inteira, não tinha que ter mais um dia. Eu não tinha que ter mais um dia, ela tinha que ter mais um dia que tinha que ter mais um dia e os dois pôdos, eu estava, eu estava, eu estava, eu me negava de tudo o que estava. e a sensação que está listo em pé, o acerta de vida, o acertou e a atriz de um dia. E o que quer dizer, o acertou, o acertou o acertou no poder. O acertou, a alma, o acertou, a alma, o acertou, o acertou, o acertou, o acertou, do apalão sôma de açúcar do que sentem pão me e por um pouco de um tempo de vida e do anjo plan de vida E o póssono ele foi levado para as idade das idadeis peripítios para as lupos e dos que nem é a heróda do mundo, a equilibrada, a ethereal, a equilibrada. Não é o valor a equilibrada, o fogo, o evangelho, mas é o que se escutou-se e a na-psichia. Poder não estávim dos mesmos, mas é o melhor, se o avás estávamos o valor a equilibrada. Eim o homem que o homem que lhes cumpriu, que lhes cumpriu, com os cumpriu, com os cumpriu, o mesmo ódio. Obrigado. Obrigada. ... que, assim... ...έδωσαν κάτι εντελώς ιδιαίτερο. Η Γεωκάτρα επέλεξε... ...να παίξει ένα κομμάτι... ...κου οικονογραφεί... ...κανταπληκτικά, θα έλεγα, το δίγημα. Λέει το χρόνο Σικατσίκας. Τον προσέξατε. Και, όντως, έχει αποδίδει τα πηγηματάκια... ...του ζωηρού αυτού, όντως, στη παραλία. Ο Μιχάλης έβλεε πάρα πολύ γέλιο... ...και πρώτη φορά και εγώ συνειδητοποίησα... ...ότι αυτό το κείμενο... ...έχει υπόρρητα πάρα πολύ χιούμορ. Έτσι, πάντως, εγώ πρώτη φορά το είδα... ...μουζόητα, μια αποκάλυψη. Ευχαριστώ πολύ και την Αρετή... ...για τον Βασιλή... ...αποίησουμε τις συνεχές εκδόνες... ...και όλους εσάς βέβαια, αυτούσαστε εδώ... ...δεν σας έχουμε... ...πολύ καλά, έτσι... ...δεν σας φιλοξενούμε πολύ καλά, αλλά... ...δεν περιμέναμε τόσο κόσμο. Λοιπόν, τώρα, εγώ... ...θα σας προσβιώσω λιγάκι... ...μετά από αυτά που ακούσαμε... ...αυτή που μας διάβασε υπέροχα ο Μιβάλης... ...και λέει το κίνημα... ...θα το ξαναπώ... ...ήμειν ο άνθρωπος, ως της κατόρθωσε να συλλάβουμε τα σκήρας του... ...προς τη γμήν εν όνειρο... ...το ίδιον όνειρο... ...τρεις τελείες... ...μετά... ...διά καινο που λέμε εμείς φιλόδο... ...έχει ένα κενό... ...και μετά... ...τι συμβαίνει... ...η κουσκούλα έζησε... ...δεν απέθανε... ...σπανίως την είδα έκτοτε... ...και δεν ξέρω τι γίνεται τώρα... ...οπότε... ...είναι απλή... ...η θυγάτυρ της Εύας... ...όπως... ...όλες... ...δηλαδή μετά από αυτό το όνειρο... ...έχουμε ένα πέσιμο... ...μας ρίχνει ο Παπαδιαμάντης... ...νομίζω ότι μας ρίχνει... ...μας προσγειώνει... ...μας προσγειώνει... ...πέφτουνε... ...πέφτουνε οι ήρωές του... ...και αυτό το πέφτουνε... ...το εννοώ με την... ...θεολογική του σημασία... ...νομίζω ότι... ...αυτό είναι... ...το εύρημα όμως αυτή τη μελέτη... ...αυτό που εγώ θεωρώ εύρημα... ...διότι ξέρω ότι... ...αναγνώστες έχουν αντιλήσεις... ...θεωρώ ότι αυτό του συνέβη... ...μετά από όλα αυτά τα ωραία... ...κου την έφτιαξε στα χέρια του... ...αλλά δεν υπήρχε κανένας ιδιωτελής... ...κανένας σαρκικός λογισμός... ...καμία σχέση με τους κινέρωτες... ...τους σκυλοέρωτες του κόσμου... ...αυτό λοιπόν που νομίζω ότι συνέβη... ...είναι μετά την ονειρόδη σκηνή... ...η πτώση... ...η επανάληψη της πτώσης των πρωτοπλαστών... ...αυτή δεν είναι πρωτοπλαστή... ...αλλά επαναλαμβάνουν την πτώση... ...και γι'αυτό έχουμε μετά μία μοσχούλα... ...που είναι απλή θυγάτια της Εύας... ...που το ξέρει το γοσκόβουλο... ...ότι είναι απλή θυγάτια της Εύας... ...αφού δεν ξέρει... ...δεν ξέρω λέει τι γίνεται τώρα... ...κοιτάξτε όταν μου κατέβηκε αυτή η ιδέα... ...έπαθα σοκ... ...έκανα μάθημα στους φοιτητές... ...αυτό το κείμενο... ...και δεν τους το ανακοίνωσα... ...το κράτησα κάτι χρόνια... ...και το πιπιλούσα στο κεφάλι μου... ...και νομίζω τελικά έχω συγκεκρώσει... ...πολλά στοιχεία που δείχνουν... ...ότι συνέβη, επανελήφθη το προπατορικό... ...αμάρτημα κατά τα παγιαμάτια... ...δηλαδή το σεξ... ...και... ...γι'αυτό το λόγο... ...αυτό εξηγεί γιατί το γοσκόβουλο... ...έγινε μετά ένας πάρα πολύ εμπιστηχεσμένος ενήλικας... ...η συνηθισμένη εμονία είναι ότι έγινε... ...έγινα ένας δυστυχισμένος άνθρωπος... ...επειδή δεν εκπλήρωσε το πόθο. Εγώ, κόσμο λέω, το ακριβώς αντίθετο... ...έγινε ένας πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος... ...επειδή εκπλήρωσε το πόθο... ...και στον κόσμο του κοπανιαβάντη... ...αυτό είναι... ...είναι το αμάρτημα. Είναι το αμάρτημα. Λοιπόν, τώρα δεν σας δίνω τα τεκμήρια που είναι... ...αρκετά σας έδωσα πολύ λίγα... Não lhes dê muita dúvida. Não sei se mais tarde, antes de falar com os amigos e companheiros aqui, gostaria de perguntar. Portanto, a principal ideia da Nefetis é que o sexo é o progadorico amártimo em pensamento do Progador. Portanto, não devemos para que o homem, o homem, para o abenço do seu amortismo. O que vai acontecer no mundo? É melhor que não. O mundo... A natureza é muito legal quando não há uma pedagogia. Não há nada. Não há nada? Não há nada. A natureza é muito legal quando não há esse medo e que, com os braços, os braços, os braços, os braços com o Deus. Essa é agora, com muita dúvida, minha opinião. Não vou falar mais. Não vou falar mais agora. Vou dar o nome, Sr. Ophilipos. Obrigado. Obrigado por mim. A natureza é um grande que, com o autor. Desculpa. Um grande conceito. O autor é um grande conceito. Do que é um grande conceito. É um grande conceito. Um grande conceito. É um grande conceito. É um grande conceito. o ópsis do éroto do Éroto do Pagliamati, analisou as dicas, e dois ainda, o Ródina Krogiáglia e o Théros Íros, que, por causa do período do espaço, não se inscreva no texto. O criptico-scolhinho, mais um pouco, ainda mais dicas do Pagliamati. Não é a primeira vez que a gente fez o Éroto do Pagliamati. No B.1, a divulgação do Pagliamati, o Pagliamati, onde analisou o uso da aficionamento na fonser e nostagô. Aprende estamos, para um pouco, na maior parte da pesquisa. O Éroto Íros Íros, é uma pesquisa de pesquisa. É uma pesquisa de pesquisa. É uma pesquisa de pesquisa. É uma pesquisa de pesquisa, mas... é uma pesquisa de pesquisa. O Éroto Íros... É uma pesquisa de pesquisa de pesquisa. Foi considerado, mas, que o pesquisa de pesquisa de pesquisa, O Papa D'Amante, o que não é neri, as vais e agra-pragmátedas e atribuiu, é uma sensação que não é necessária, e não é necessária que não apoia a após ação da qualidade do seu cemano. Assim, para a forma do desenvolvimento, a Kastináky συmblae com o Kostantino Dimares e as famílias para a ideologia do Papa D'Amante. Mas, mas, do histórico da linguagem, que se relaciona ao estritório do povo de Mato. Ares, arescente do Di Maraz, a crítica. A verdadeira, isso não é que a crítica do que a proposta do povo de Mato. Mas, principalmente, se consiga em situações que sejam a importância no meio da prônjus do povo de Mato. Então, eu quero dizer assim, a exceiração do contrário que tem, os dois criticos que atacam as ideias, os chefeitos, que não acompanham também a questão da questão da questão dos dois criticos que estimam a questão da 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 questão. A pesquisa do 2001 é uma relação sobre isso e de outro lado. Por outro lado, a Euremitri apospeitou que a significativa de uma situação que o crescimento da crença das amfismes e do impacto, a estratégia das amfismes, como se diz, se trata com o valor de sustentabilidade da estética do período. No dia que me solucionou, desde o dia até hoje, a Casteináqui mecanizou e pesquisou sistematicamente a estratégia das amfismes e dos sugestionais e os exercícios dos maus da efê-t haver, comoima do Sao Somapolite, e comoim eu co-poucla, da campanha-cumse, do Constantinounho Kusomano. O tomo com a campanha-cumse e do criptico-docínio de Sañela, o que o sonorado, aqui emprima oficina, no 2013, em terceira, no 15. Os meleitos, e okey, vejam outras umas, a vida na descrição da agulhar, que é o propósito para abrir os naios horizontes com a crítica sua ideia. É uma grande importância que há um grande méxico é a teologia e o mistismo, e também a economiação da teologia e do mistismo com o mundo e do símbolo. O desenvolvimento do nosso artigo na teologia, é um grande conhecimento de todos nós. É um certo e o chile, não é uma plenquista que precisamos entender o fio de memoria quando ele se descegou a se descegou a ter uma grande importância de uma grande importância de todos os anos, e que, novamente, há uma ignorância entre os homos e, assim, já haviam sido a ideia de que as coisas de uma criação da Angélia, os críticos que deveriam contribuir ao governo do governo ao longo da forma, uma extremidade de uma esmeralda e uma sessão do governo do governo. Os preguiçais repostos são uma criação daquina daquina. A equipe de equipe de estrelas, que é uma criação daquina daquina, a criação daquina daquina, a criação daquina, o conhecimento do governo do governo, em que os exemplos são, o artista que o artista que a pará do ser que oferecem uma grande análise de símbolo, pela qual a literatura tem at peace a fim da sua. Em que, então, a opção de viajamento, o cridicórdia se enviar as notificações dos exemplos, como cumprir os exemplos de cumprir, que se conviveram na hora de ser a verificação de apocalipsis. A Géla meleitá cada dígima, exaforçada, e exaçulígica e peritêcna, o elefnitico mêtono, emplêxas, e-plêxas e-anatropas. Não é para 7, como se cidadania, com o nome de uma anúncia, que o um tempo aferram na outra. Cada dígima, que se anitivar, se antiparavela, com os outros, para que se apresentem uma análise e analógias tanto no nível do nível da expressão e do nível da expressão quanto no nível da expressão e do nível da expressão. E para que se apresentem as minhas e parómoias, simbolistas sobre o mundo da ilusão-christianos, principalmente em parágrafo. É assim que está no fundo uma anúncia sobre o periódico que o periódico conhece essas situações em um organismo. Eu me explico antes de uma anúncia sobre o periódico. O alfabos, por causa do propósito do amortismo, dizem que o periódico é o periódico. E a periódico que o periódico é o periódico. E o periódico é o periódico. e seixualidade. As questões têm as questões para o jeito que entendem o Paola Diamante, quais são as questões de paola de estudantes para essas questões? Como se coloca a pesquisa em pesquisa na qual é a prática do Paola Diamante, a primeira, a exigência de Angela expõe as questões daquisa do Paola Diamante da sua imagem e-messão, da sua imagem e-messão. Isso é sério. O que acontece, a Angela, que é uma linguagem mais valente, ela destreve em que uma e-messão de criação, a equipe do esmessão, que é um livro de criação, a equipe de criação, a equipe de criação, ela oferece, em relação a outra, a possibilidade de fazer o paladio de criação com a equipe da vida em relação com a equipe de criação, e não é muito importante, como é o simbolismo. E também, a lei nos permite exercer a concepção do palpamento dentro de um novo prisma. É a ideia da criação da crítica. Como em toda a simbolismo, a ilhação do palpamento. durante a dimensão de falar sobre o próprio que ele é publicado. A publicidade brasileira pode, porém, ser utilizado por um shields dos estranhos encontros do trabalho com a superior europeia e quando o Papa Diamantis é um grande europeu significa isso mas é preciso do cristianismo. Mas por que o cristianismo fala aqui? A investigação se o definir a lei, a idioyação, a teologia do Guadagnamati, a que se apresenta o reglamento da Igreja de Espanha na Igreja. O cristianismo do Guadagnamati, de que ele tem o meleque, deve ser uma devoção para uma situação que a gente se apresenta de um homem, apesar de, como disse, ele, perteneça o eiroismo apresente para o conhecimento do homem. Vamos ver um determinado sessão dos meios do qual eu vou falar um pouco. O parágrafo é uma das rôdidas acrobialia. Essescóthi, es tanthi, romi ntina, cêfra, o língus gyrus, peri tonigia lor, e ti mcãn cilada, vejam, pôsoe, o gluquea, eis ta oréa, ta élima acrobialia, eis ptohis nisumum. Ávra efísa eis tus támulos, tus miroμέnus, to címa ébêze maragá, eis ti námo, eis epitem eis físbom, tus chameleus vráchus, strutheia, eis cilada dússan, eis ta vén dra, eis tregónia, eis fevon, me ta khin throo, anámeza, eis ta spiknás, lóghmas. Cæreos, eis da raqtikos o sqoliazmós de sa argêndas. Aalíthea, αυτí η υπέροχη φύση, eis nehovis anthrobus. Ta acrobialia, eis élima, pragma, aqqo telee pithanós eo lógo, tis tóssis omorfiás tus. Élima acrobialia. Aqqo telee pithanós, aqqo telee pithanós, aqqo telee pithanós, eis nehovis, eis, aqqo telee pithanós, aqqo telee pithanós, aqqo telee pithanós, aqqo telee pithanós, aqqo telee pithanós aqqo telee pithanós, aqqo telee pithanós o Palha de Marques como a conhecido pelo judôo do documento do cristianismo, apoio a vizinha do qualificou, como o que diz a Palha de Marques como algo como a Palha de Marques dozeiro sobre Parigás do meu, como o que ele menciona a eleição da apóstolos do Apóstolo Paulo, e tudo que está se reivizando. Os perguntos que entregam a esta perguntas, como o junto ao longo da exposição de Aragéla, tem como sinal de tipo de pocadiliano da parte da autorização da papel da obra dele na quarta. Especialmente, o artista de antigo da obra, pode ser diretamente... por isso, o livro dele diz Agéla pode ler também para o outro outro livro para o papel da alma de o sinal de Feminino Gustavo Zabuков. O Zabuco Zabuco, medicina Pera sopia, rivestas colocam de direção destino de os meleccionistas que provaram o Papagia-Madi como um pneumatico atagão e o leitador da cristiania vida. Porém, as perguntas do éroda afastam os passantes do Papagia-Madi. Em perguntas, o Papagia-Madi autografia como se livraram a sua vida. A análise sobre a pesquisa do Papagia-Madi Aléxandos, que é o Kandiamadis, auto-bio-gra-fou-me-nos, é o diavigis. Ómmos η Αγέρα επεξεργάζεται την έγια της αυτοβιογράφησης με διαφορετικό τρόπο, διευρύνει και μπλουτίζει το περιεχόμενο της, έτσι ώστε αυτή να μην αφορά πια καταγραφή περιστατικών κοινωνιών, αλλά να συμπεριβατάνει φιλίως, αισθήματα, περπηδήσεις, ιδέρες, κοσμοφοροτικές αντιλήψεις. é uma situação constitucional. É uma situação concordante, ou seja, como o qual diz. Dar aqui é um ator de uma instrução Giambiante de um ator de uma ordem e de um ator amplo. É muito feliz, em um atorso que o grava de uma filmagem, em um ator sob que não conseguiu. Mas o atorso que é muito uma frase dele também, durante a sua parte, que a história dele não vai entender ou até a nossa vida. Obrigado.